Cê vem de leve como quem não deve nada Depois de tudo que levou A minha paz, o meu juízo que já era pouco Aceita meu bem, acabou Eu sei que você tá sentindo a minha falta Que não consegue esquecer A minha boca, a mordida no teu lábio A saudade tá te mastigando pra valer Não quero nem saber Eu quase me perdi por causa de você Por pouco eu não esqueci meu nome Eu quase enlouqueci tentando te entender Agora que entendo esse som Não quero nem saber Eu quase me perdi por causa de você Por pouco eu não esqueci meu nome Eu quase enlouqueci tentando te entender Agora que me entendo Vê se some Não é você que vai matar minha fome De desejo, de vontade Eu rodo a cidade igual ciclone Vento a minha tempestade Seguindo em frente, mente são paz renovada Depois do chão, frio que beijei Curtindo o que me põe pra cima Gente que me subestima Longe de mim é a lei Eu sei que você tá sentindo a minha falta Que não consegue compreender Como é que eu não tô sentindo a tua Como que eu prefiro a rua Como que eu vou te esquecer Não queira nem saber Eu quase me perdi por causa de você Por pouco eu não esqueci meu nome Eu quase enlouqueci tentando te entender Agora que entendo Vê se some Eu quase me perdi por causa de você Por pouco eu não esqueci meu nome Eu quase enlouqueci tentando te entender Agora que entendo Vê se some Não é você que vai matar minha fome De desejo, de vontade Eu rodo a cidade igual ciclone Ventania, tempestade